A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. A terceira rodada do Campeonato Regional de Futsal fechou com goleada do CFC Independente, que bateu o Eckert por 6x1. Abrindo a rodada, o Arroio venceu por 3x2 o Mercado Central. Em seguida, o Palmeiras empatou com a Teteia em 3x3. Já o Nacional venceu a Norsul por 3x1. Até o momento, o goleador do Campeonato é o atleta Bruno Santos, do CFC Independente, com 9 gols. O Campeonato segue com o Independente em primeiro lugar com 9 pontos, seguido pelo Arroio com 6 pontos e em terceiro lugar o Nacional. A próxima rodada ocorre na sexta-feira, 15 de julho, às 8 da noite, no Ginásio de Esportes da ABB, o Arrozão. Quer um transporte com segurança? Venha para a Lima Tour Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato, 9992-1257.